Música A introdução da soja em sistemas de integração lavoura-pecuária no noroeste do Paraná está trazendo vantagens econômicas e ambientais para a região. Veja no quadro Janela Rural. O arenito caiuá é uma formação de solo presente em 107 municípios da região noroeste do Paraná. Em mais de 3 milhões de hectares, os solos são arenosos e apresentam entre 10% e 15% de argila e o clima é quente. Para o pesquisador Alvadí Balbinotti, estas características desafiam a produção agropecuária nesta região. Que é um solo que tem uma relativa baixa capacidade de retenção de água e, adicionalmente, um clima que faz com que as plantas demandem muita água para crescer. Então nós temos aí baixa retenção associada com alto consumo de água pelas plantas. Isso faz com que a região se caracterize por ter muitas pastagens perenes, sobretudo formado por espécies de braquiária. Braquiária decumes, braquiária brisanta, braquiária ruzizienses. Então isso suporta uma produção de gado de corte bastante extensiva e com baixa produtividade. Como é um solo arenoso, esse solo também apresenta baixa resistência ao processo erosivo. Então é muito comum na região essas pastagens estarem em algum grau de degradação, pela baixa fertilidade, pela erosão do solo. A cadeia produtiva mais tradicional desta região é a da pecuária de corte. Associada a esta atividade, existe ainda áreas de cultivo de cana-de-açúcar e de produção de mandioca. E mais recentemente, a soja passou a compor os sistemas de produção. Os pesquisadores da Embrapa enfatizam a necessidade de se adotar as estratégias preconizadas no sistema de plantio direto na palha e em especial a adoção da diversificação de culturas para garantir a viabilidade da produção de soja na região do arenito. Para que o sistema plantio direto possa cumprir com as suas funções, ele precisa envolver espécies vegetais com alta capacidade de produção de fitomassa, de palha e também de raízes. Para que o solo fique coberto a maior parte do tempo, protegendo contra a erosão, diminuindo as perdas de água por evaporação, diminuindo a temperatura do solo, que é essencial para o funcionamento das raízes. E também o sistema radicular dessas culturas alternativas que são colocadas no sistema, que ajuda a estabilizar o solo, tornando mais resistente à erosão e também a formar bioporos que vão ajudar no armazenamento de água. E a forma mais viável de se colocar essas culturas com alto potencial de produção de palha e raízes de uma maneira econômica no arenito é mediante a integração lavoura-pecuária. Então a gente considera que a integração lavoura-pecuária é a grande evolução do sistema plantio direto, porque permite atingir um dos objetivos primordiais do sistema, um dos princípios básicos do sistema, que é a diversificação de culturas, com geração de renda direta. Na última década, a soja foi sendo introduzida na região do arenito via sistema de integração lavoura-pecuária, que adota tecnologias capazes de trazer viabilidade econômica e ambiental para o sistema de produção. Então a gente pode citar aí a própria questão do manejo do solo, né, focado na melhoria das propriedades químicas, físicas e biológicas em sistema plantio direto, de fato, né, com mínimo revolvimento do solo. Isso permite, né, uma conservação do solo muito mais apropriada. A palhada sobre o solo também reduz a temperatura do solo, já que aqui é uma região extremamente quente, e evitando, assim, problemas aí de perda de água por evaporação e mesmo escaldadura, né, que é a queima do caule da soja. Então isso aí veio junto nessa última década. Além disso, a própria introdução da soja resistente ao glifosato foi uma grande ferramenta, né, para a inserção da soja integrada com a pecuária. Por quê? Porque permite o controle da braquiária no meio da soja, utilizando o glifosato. O próprio melhoramento genético, variedades de tipo de crescimento indeterminado, também auxiliou nessa questão da introdução da soja aqui nesses solos arenosos integrados com a pecuária. Então isso foram inovações que foram sendo incorporadas dentro do sistema que permite que ele seja viável atualmente. Na região do arenito Caioá, os produtores que estão utilizando o sistema de integração lavoura-pecuária para introduzir a soja estão obtendo bons resultados. Vamos conhecer os impactos dessa tecnologia em uma propriedade rural. Com a baixa rentabilidade da pecuária extensiva e o mercado favorável para a produção de grãos, Os produtores da região noroeste do Paraná passaram a buscar alternativas para a diversificação das propriedades. Há mais ou menos 20 anos, a soja foi introduzida aqui para recuperar as pastagens. Hoje, a fazenda Flor Roxa é um exemplo na adoção do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta na região do arenito Caioá. Até o início dos anos 2000, a atividade principal desta fazenda era a criação de bovinos para a produção de carne e de leite. Gradativamente, o cultivo de soja foi introduzido para recuperar as pastagens. Agora, a cada dois anos, o produtor César Vellini faz um planejamento rotativo em que alterna os cultivos de cada área. Da área da pecuária, todo ano eu faço 33% da área com soja. Soja, milho com braquiária no inverno para o gado. Aí, cada dois anos, faz capim, planta o capim e muda de área. No outro ano, eu vou para outra área dessa área da pecuária. Então, a parte de cana, esse ano, nós estamos pegando mais 180 alqueiras de soja que vai ser pasto também, vai entrar nesse rodizo. Mas, vou fazer dois anos de soja para melhorar o solo dessa área da cana, aí vai voltar o pasto e vai entrar nesse rodizo também. A vantagem é que você não precisa adobar o pasto, né? Você faz uma reforma de pasto com o custo da... a soja paga a reforma do pasto, né? Se o pecuária não fizer isso aí, vai degradando tudo, vai virando só planta daninha, o gado passando fome. E aqui na fazenda tem pasto sobrando para todo lado, porque todos os pastos estão sendo reformados, estão no último rodízio já, né? O sistema de integração lavoura-pecuária-floresta potencializa a pecuária ao possibilitar o aumento da lotação e a engorda do rebanho em menor tempo. Ao mesmo tempo, o sistema favorece o incremento na produção de grãos. Na safra 2016-2017, por exemplo, aqui na fazenda Flor Roxa, a média de produtividade da soja foi de 74 sacas por hectare, enquanto que a média do Paraná foi de 61 sacas por hectare. A soja paga e sobra, né? A reforma do pasto. Eu tenho grão para fazer a ração, que usa 15% do montante que colhe no ano para fazer a ração para o gado. Para engordar, para dar terminação nesses bois. A fazenda aqui, ela faz a cria e a recria engorda, né? E agora eu estou inseminando as vacas com a berdinhancos para fazer o cruzamento industrial. Então, cada dia que passa, você vai acertando, acelerando o processo desses bois, matar cada vez mais rápido, com pasto bom e ração, aí a rentabilidade cada vez mais alta, né? Só que tem que investir, né? Tem que investir porque, senão, se ficar parada no tempo, degrada tudo e não reforma nada, a fazenda fica degradada. A inserção de culturas para a produção de grãos em áreas de pastagens perenes representa uma alternativa para compor os sistemas integrados. E esta sinergia traz benefícios agronômicos e ambientais. É isso que a gente busca no sistema como um todo, que as culturas de grãos, né? Sobretudo soja e milho, auxiliem, ajudem a pastagem que vem na sequência pelo resíduo de fertilizantes, pelo próprio resíduo de nitrogênio que a soja mesmo deixa no sistema, né? E, por outro lado, a pastagem, ela permita, né, uma estruturação do solo, uma melhoria nos atributos físicos e biológicos, uma cobertura de solo apropriada para, em plantio direto, receber a soja na sucessão. Então, a ideia básica é que os grãos, né, principalmente soja e milho, ajudem a pastagem e a pastagem ajude a soja que vem depois na sequência. Então, isso é extremamente importante. Em termos de produtividade, sempre é importante a gente considerar a produtividade do sistema como um todo. Ou seja, para o produtor que faz integração, a produtividade da soja é importante? Ah, é importante. A produtividade de arrobas por hectare por ano é importante? É importante. Mas mais relevante do que isso é a produção do sistema como um todo. E na Seasa de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas no quilo da Moranga Cabotiá, comercializada a R$ 1,50, com aumento de 20%. No quilo do melão espanhol, vendido a R$ 2,69, com elevação de 16,45%. Embaixo está o quilo do pepino salada, vendido a R$ 1,11, com queda de 33,53%. E o quilo do pêssego nacional, negociado a R$ 3,50, com redução de 22,22%. E veja no próximo bloco o cultivo de morango no Emater Responde. E na Receita da Semana, aprenda a fazer uma geleia de morango. Não vai perder, hein? E na Receita da Semana, aprenda a fazer uma geleia de morango no Emater Responde.